Enceladus é o sexto maior satélite natural de Saturno. Foi descoberto em 1789 por William Herschel. Enceladus possui um oceano global de água líquida sob sua superfície gelada. Criovulcões no Polo Sul ejetam grandes jatos de vapor de água e outros voláteis como algumas partículas sólidas, cristais de gelo, contendo moléculas orgânicas, para o espaço, aproximadamente 200 quilogramas por segundo. Uma parte dessa água cai de volta sobre a Lua como neve, outra parte adicionada aos anéis de Saturno, enquanto outra parcela atinge o planeta. Acredita-se que o anel de Saturno foi feito a partir dessas partículas de gelo. Devido a água provavelmente estar sobre ou próxima à superfície, Enceladus pode ser um dos melhores locais para que os seres humanos busquem por vida extraterrestre. Em contrapartida, a água que se acredita existir em Europa, uma Lua de Júpiter, está bloqueada sob uma superfície muito grossa de gelo. Até a passagem das duas sondas espaciais Voyager próxima a Enceladus, no começo da década de 1980, muito pouco se sabia sobre essa pequena Lua além da identificação de água sobre sua superfície. As Voyagers mostraram que o diâmetro de Enceladus é de apenas 500 quilômetros, 310 milhas, aproximadamente um décimo de Titã, maior Lua de Saturno, e que reflete quase toda a luz solar que a atinge. A sonda Voyager 1 descobriu que Enceladus órbita na parte mais densa do difuso anel e de Saturno, indicando uma possível associação entre os dois. Enquanto que a sonda Voyager 2 revelou que, apesar do pequeno tamanho da Lua, Enceladus possui uma grande variedade de terrenos que variam de idade, superfície cheia de jovens crateras, terreno tectonicamente deformado e com algumas regiões jovens na superfície com 100 milhões de idade. Em 2005, a sonda espacial Cassini realizou vários voos rasantes próximos a Enceladus, revelando a superfície da Lua e do seu meio ambiente com maior detalhe. Em especial, a sonda descobriu uma pluma de ventilação rica em água na região do Polo Sul. Essa descoberta, juntamente com a presença de escape de calor interno e a pouca quantidade, se houver, de crateras de impacto na região do Polo Sul, mostra que Enceladus é geologicamente ativa nos dias de hoje. Luas nos extensivos sistemas de satélites de planetas gigantes gasosos, frequentemente, ficam presas em ressonâncias orbitais que conduzem forças para libração ou excentricidade orbital. A proximidade com Saturno pode levar ao aquecimento de maré no interior de Enceladus, oferecendo uma possível explicação para a atividade. Enceladus é um dos únicos três corpos do Sistema Solar Exterior, junto com Io, Lua de Júpiter, com seus vulcões de enxofre e tritão, Lua de Netuno, com gêiseres de nitrogênio, onde é possível observar erupções ativas. As análises da liberação de gás sugerem que se origina a partir de uma massa de água líquida no subsolo, o que, juntamente com a composição química original encontrada na pluma, alimentou especulações de que Enceladus pode ser um local importante para estudos em astrobiologia. A descoberta da pluma ainda acrescentou peso ao argumento de que o material liberado por Enceladus é a fonte do anel E. Em maio de 2011, cientistas da NASA na Enceladus Focans Group Conference relataram que Enceladus está emergindo como o local mais habitável do sistema solar fora da Terra para a vida como a conhecemos. Em 2015, cientistas da NASA anunciaram que após 10 anos de estudos das imagens e da telemetria enviada à Terra pela sonda Cassini, foi constatada a existência de um oceano global entre o núcleo rochoso e a superfície de gelo do satélite. Em abril de 2017, a NASA anunciou que Enceladus tem os elementos necessários para abrigar vida. Os dados que servem como base para o estudo foram coletados pela sonda Cassini, que explora Saturno e suas 62 luas. Enceladus leva o nome de um gigante da mitologia grega que foi derrotado pela deusa Atena durante a gigantomaquia, a guerra dos deuses contra os gigantes, enterrado na ilha da Sicília. O nome Enceladus, como os nomes de cada um dos primeiros sete satélites de Saturno a serem descobertos, foi sugerido por John Herschel, filho de William Herschel, em sua publicação Resultados das Observações Astronômicas Realizadas no Cabo da Boa Esperança, de 1847. Ele escolheu esse nome porque Saturno, conhecido na mitologia grega como Cronos, era o líder dos Titãs. As formações geológicas de Enceladus são nomeadas pela União Astronômica Internacional, IAU, de acordo com a tradução de Barton de As Mil e Uma Noites. As crateras de impacto são nomeadas com personagens, enquanto os outros tipos de formações, como fossai, longas e estreitas depressões, dorsa, cristas, planetia, planícies, e sursi, longas ranhuras paralelas, são nomeadas com lugares. 57 formações foram oficialmente nomeadas pela IAU. 22 dessas formações geológicas foram nomeadas em 1982, com base nos resultados da passagem da sonda Voyager, e 35 foram aprovadas em novembro de 2006, com base nos resultados de três sobrevoos da sonda Cassini, em 2005. Características Órbita Encelado é um dos maiores satélites interiores de Saturno. É o 14º satélite quando se ordena pela distância do planeta e órbita dentro da parte mais densa do anel E. O mais externo dos anéis de Saturno, um disco extremamente amplo, mas muito difuso de material gelado ou poeira microscópica. Iniciando na órbita de Mimas e terminando em algum lugar ao redor da órbita de Réia. Encelado órbita Saturno a uma distância de 238 mil quilômetros do centro do planeta e 180 mil quilômetros do topo das nuvens, entre as órbitas de Mimas e Tétis, fazendo a traslação em 32,9 horas. Rápido o suficiente para o seu movimento ser observado ao longo de uma única noite de observação. Atualmente tem uma ressonância orbital média de duas horas e um minuto com Dione, completando duas órbitas em Saturno para cada órbita completada por Dione. Sua ressonância ajuda a manter a excentricidade orbital de Encelado e fornece uma fonte de conhecimento para a atividade geológica do satélite. Como na maioria dos maiores satélites de Saturno, Encelado gira em sincronia com seu período orbital, mantendo uma face apontada para Saturno. Ao contrário da Lua da Terra, Encelado não parece fazer a libração em torno de seu eixo de rotação. Contudo, a análise da forma de Encelado sugere que em algum momento esteve em uma libração forçada de spin-órbita secundária uma hora e quatro minutos. Essa libração, como a ressonância com Dione, pode ter fornecido uma fonte de calor adicional. Tamanho e forma Encelado é uma Lua relativamente pequena, com um diâmetro médio de 505 quilômetros, apenas um sétimo do diâmetro da Lua da Terra. Em diâmetro, Encelado é pequena o suficiente para caber confortavelmente dentro do comprimento da ilha da Grã-Bretanha. Ele poderia também caber dentro do estado brasileiro do Rio Grande do Sul ou do estado norte-americano do Arizona. No entanto, como é um objeto esférico, a área de sua superfície é muito maior, porém, apenas mais de 800 mil quilômetros quadrados, quase o mesmo que Moçambique, ou 15% maior do que o Texas. Sua massa e diâmetro fazem de Encelado a sexta mais massiva e largo satélite de Saturno, depois de Titã, 5.150 quilômetros, Réia, 1.530 quilômetros, Japeto, 1.440 quilômetros, Dione, 1.120 quilômetros, e Tétis, 1.050 quilômetros. Encelado é também um dos menores satélites esféricos de Saturno, pois todos os satélites menores possuem um formato irregular, exceto Mimas, 390 quilômetros. Superfície A Voyager 2, em agosto de 1981, foi a primeira sonda espacial a observar a superfície em detalhes. Exame do resultado do mosaico em alta resolução revelou, pelo menos, cinco tipos diferentes de terreno, incluindo várias regiões com o terreno abundante de crateras, regiões de terreno liso, e faixas de terra sulcadas próximas às áreas lisas. Além disso, as extensas fissuras lineares e as escarpas foram observadas. Dada a relativa falta de crateras nas planícies, essas regiões têm, provavelmente, algumas poucas centenas de milhões de anos de idade. Assim, em Encelado deve ter ocorrido, recentemente, a atividade de vulcanismo de água ou outro processo que renova a superfície. O gelo que domina a paisagem de Encelado faz com que torne a sua superfície, provavelmente, a mais refletiva do sistema solar. Como reflete bastante luz solar, a temperatura média da superfície ao meio-dia chega a apenas menos 198 graus Celsius, um pouco mais frio que outros satélites de Saturno. As observações durante três sobrevoos da sonda Cassini em 17 de fevereiro, 9 de março e 14 de julho de 2005 revelaram características da superfície de Encelado com muito mais detalhes do que as observadas pela Voyager 2. Por exemplo, as planícies lisas observadas pela Voyager 2 foram vistas pela Cassini como regiões livres de crateras e com vários pequenos cumes e escarpas. Muitas fraturas foram encontradas dentro do terreno crivado, sugerindo uma deformação considerável desde a formação das crateras. E, finalmente, várias regiões adicionais de terreno jovem foram descobertas em áreas que não tinham sido muito bem fotografadas por qualquer sonda Voyager, como o terreno bizarro encontrado na região do Polo Sul. Oceano de Água No final de 2008, cientistas observaram vapor de água expelido da superfície de Encelado e, mais tarde, descobriram que esse vapor cai sobre Saturno. Isso poderia indicar a presença de água líquida, como também faria de Encelado uma possível localidade para suportar vida. Por outro lado, as pequenas partículas pobres em sal se formam por nucleação homogênea diretamente a partir do estado gasoso. As fontes de partículas salgadas estão distribuídas uniformemente ao longo das listras de tigre, enquanto que as fontes de partículas frescas estão estreitamente relacionadas com os jatos de gás de alta velocidade. As partículas salgadas se movem lentamente e a maioria cai de volta sobre a superfície, porém, as rápidas partículas frescas escapam para o anel E, explicando, assim, sua composição pobre em sal. Em 2015, alguns pesquisadores notaram que o brilho geral das plumas diminuíra desde o início da missão Cassini. Primeiramente, olhando o conjunto de dados completo de 13 anos, os cientistas planetários descobriram que as plumas ficam mais brilhantes em um ciclo regular a cada 4 e 11 anos. No entanto, a pluma ficou mais brilhante em 2017, então a explicação sazonal não se encaixa. Em 2018, os pesquisadores acham que as variações poderiam ser explicadas por uma lua vizinha, Dione. Toda vez que Dione e Encélado se alinham, o estresse gravitacional um sobre o outro pode forçar um pouco mais os respiradouros de Encélado, fazendo com que as plumas se tornem mais brilhantes. 24. A composição salgada da pluma sugere fortemente que sua fonte é um oceano salgado subterrâneo ou cavernas preenchidas com água salgada. Alternativas, tais como a hipótese da sublimação de Clatrato, não consegue explicar a formação de partículas salgadas. Adicionalmente, a sonda Cassini encontrou traços de compostos orgânicos em alguns grãos de poeira. Encélado é, portanto, um candidato que pode abrigar vida extraterrestre. A presença de água líquida sob a crosta implica que há uma fonte de calor interno. Acredita-se que pode ser uma combinação de decaimento radioativo e aquecimento de maré, já que apenas a hipótese do aquecimento de maré não é suficiente para explicar o calor. Inicialmente controvertida na comunidade científica, a ideia de um oceano se consolidou após inúmeros estudos com dados da sonda espacial Cassini, confirmando de modo irrefutável que há um grande oceano profundo e global em Encélado. Um estudo da Universidade Karlova, Praga, sugeriu os seguintes limites e dimensões da crosta e do oceano. Crosta com 35 quilômetros na região equatorial e menos de 5 quilômetros no Polo Sul. O assoalho oceânico estaria a 70 quilômetros abaixo da superfície e conteria um décimo da água do Oceano Índico. Clima. Dado que Encélado reflete praticamente toda a luz que recebe do Sol, a temperatura média à superfície é de menos 198 graus Celsius, algo mais frio que as outras luas de Saturno. A atmosfera é uma fina cobertura composta por vapor de água, e sua maior concentração no Polo Sul se deve à atividade geológica na região, que é a mais quente do satélite, com menos 163 graus Celsius. As listas de tigre também estão associadas à condução dos gases atmosféricos por toda a superfície do satélite. Considerando a baixa gravidade desse pequeno satélite, a atmosfera se deve exclusivamente aos vapores que saem de suas entranhas, uma vez que Encélado a perde constantemente para o espaço, portanto, a produção e perda constante de gases atmosféricos. Nessa atividade, as partículas que Encélado emite abastecem o mais externo dos anéis de Saturno. Atmosfera. O primeiro sobrevoo da sonda Cassini próxima Encélado revelou que a Lua possui uma atmosfera significante comparada com as outras luas de Saturno, além de Titã. Encélado não possui gravidade suficiente para manter uma atmosfera, portanto, seria necessário que a Lua ficasse reabastecendo a camada de gás ao seu redor. A fonte da atmosfera pode ser o vulcanismo, gêiseres, ou os gases que escapam da superfície ou do interior do satélite. A atmosfera de Encélado é composta de 91% de vapor de água, 4% de nitrogênio, 3,2% de dióxido de carbono e 1,7% de metano. Descoberta de amônia. Em julho de 2009 foi confirmada a descoberta de amônia em Encélado após os sobrevoos realizados pela sonda espacial Cassini em julho e outubro de 2008. A sonda atravessou a pluma que é liberada por Encélado e detectou através do espectrômetro também algumas moléculas orgânicas complexas, além de amônia. A amônia impede o congelamento da água, mantendo-a em estado líquido até em baixas temperaturas de quase menos 100 graus Celsius. Na região de onde os jatos de vapor de água são expelidos, foram detectadas temperaturas maiores de menos 93 graus Celsius, o que aumenta a hipótese de que exista água líquida no interior de Encélado e que esses locais tenham maior probabilidade de abrigar vida. Vida em Encélado A sonda Cassini parece ter encontrado provas da existência de reservatórios de água líquida que entram em erupção ao estilo de Geysers, que podem atingir mais de 100 metros de altitude devido à reduzida força gravitacional. A existência deste tipo de atividade geológica num mundo tão pequeno e frio acrescenta significativamente o número de habitats com capacidade de sustentar organismos vivos no sistema solar. Outras luas do sistema solar, tais como Europa ou Ganímedes, têm oceanos de água líquida por baixo de quilômetros de uma crosta gelada. No entanto, no caso de Encélado, existem bolsas de água a poucos metros da superfície. No dia 24 de junho de 2009, cientistas britânicos e alemães das universidades de Potts Ney Lester anunciaram a confirmação da descoberta de um oceano salgado oculto sob a superfície do polo sul do satélite. A descoberta foi baseada em estudos fornecidos através das pesquisas e fotografias realizadas pela sonda Cassini, que, em 2005, durante sobrevoo de Encélado, descobriu geysers de vapor e gás e pequenas partículas de gelo, contendo quantidade considerável de sais de sódio, lançadas a centenas de quilômetros no espaço. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem!